Eu acho que o nós é o ideal a ser perseguido. O nós é a ideia de que juntos nós podemos construir alguma coisa, que há entre nós alguma coisa que nos une. Nós não somos uma sociedade, nós não somos uma comunidade, nós não somos uma nação por nada. Existem elementos que nos unem, existem elementos que nos movem, existem elementos que fazem com que nós possamos nos aperfeiçoar como pessoas e como sociedade. O nós é essa força. Toda vez que eu falo nós, eu vejo esse coletivo, esse coletivo que se move numa espiral virtuosa, procurando e buscando a sua superação. Eu acho que a substituição do nós por eu diminui a potência e pode ser arrogante, porque pode pretender que o eu é mais potente do que o coletivo construindo juntos. Que a vontade individual, ela é determinante e ela é tão poderosa a ponto de poder substituir o poder do coletivo. Então, toda vez que eu me refiro a causas, toda vez que eu me refiro a projetos, a valores, eu falo nesse nós, nesse coletivo maior que protagoniza as mudanças na sociedade, da qual eu sou uma das expressões. Posso estar numa situação investido de um mandato que me dê uma vocalização um pouco maior, mas isso não significa que a minha vocalização isolada, a minha vontade isolada vai fazer qualquer mudança. Música 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 Música